Irrôno mais o chão, é só Eu já te escrevi meu cartão, a chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas, difícil é não falar de amor Penso tanto em você, penso tanto em você Penso tanto em você, penso tanto em você Flores nascis das esquinas, se ainda sobra o frio Nascis que não te fascinam, coisas que você nem viu Penso tanto em você, penso tanto em você E já tem no chão, na sala não está Tudo em minhas mãos, pra me separar Penso tanto em você, penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas, difícil é não falar de amor Penso tanto em você, penso tanto em você Penso tanto em você, penso tanto em você E já tem no chão, na sala não está Tudo em minhas mãos, pra me separar Penso tanto em você, na rocha Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você, penso tanto em você